Duas bases descentralizadas do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, devem ser inauguradas já no próximo mês de outubro nos municípios de Matureia e de Esterro. Eu vou conversar com o diretor do SAMU aqui de Patos, que vai dar mais detalhes sobre essas bases descentralizadas. João, está muito próximo, mês de outubro já é aí, mês que vem. Eu queria que você falasse de como é que está a organização para colocar em funcionamento essas duas bases descentralizadas nesses municípios que a gente sabe que é tão importante para casos de urgência, emergência, de acidente, as vítimas terem um atendimento mais rápido. Roberta, é com muita satisfação e alegria que a gente vem anunciar a chegada e a adesão de mais duas bases descentralizadas, né? Uma no município de Matureia, outra no município de Esterro, dois municípios no cenário muito importantes para a conjectura de atendimento desse serviço do SAMU Regional de Patos, no qual é responsabilidade do município de Patos gerenciar toda a regional hoje, que compõe mais de 20 municípios, totalizando 22 municípios. E aquela região tão necessitada, tão carente, até pela conjectura que a gente presenciou nos últimos dias de diversos acidentes naquela região da Serra. Então, essas duas bases, ela consegue agregar e trazer uma cobertura da população daquela região, que trazendo uma segurança na questão do atendimento de urgência, emergência, no qual estamos institucionalmente previstos a realizar. E aquele serviço ali, a gente com toda certeza, a gente vai ter agora no mês de outubro, a totalidade dessa entrega desse serviço, para que assim a população consiga ser assistida. João, duas ambulâncias, uma para cada município. Eu queria que você falasse qual vai ser o modelo dessa ambulância, como é que vai ser a equipe que vai estar à disposição nessas bases descentralizadas. As duas ambulâncias, inclusive entregamos agora na primeira quinzena de outubro, juntamente, as duas ambulâncias que estaremos recebendo aqui também para o município de Patos, totalizando quatro ambulâncias do tipo básica, que a gente vai estar entregando lá em João Pessoa, juntamente ao Estado da Paraíba. Doações vindas do Ministério da Saúde, essas quatro ambulâncias estão vindo agregadas por doações do próprio Ministério. E lá toda a equipe hoje já foi capacitada e treinada, tanto de matureia quanto de desterro, com todos os custos e qualificações necessárias e, inclusive, exigências precordiais para o funcionamento, que, inclusive, já colocamos em pleno funcionamento lá esse treinamento e a gente vai estar qualificando a todos, condutores socorristas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim. Na totalidade, toda a equipe vai estar completamente estruturada e preparada para receber essas ambulâncias. Aguardando só a questão da gestão local, né? Inclusive, estivemos ontem fazendo uma visita técnica e a gente precisou só ter alguns ajustes, mas, graças a Deus, foi tudo bem adequado, a base estruturalmente bem aceita pela nossa vistoria e, graças a Deus, a gente vai estar dando essa continuidade agora no início de outubro. Os prédios onde vão funcionar essas bases descentralizadas, em desterro e matureia, já está tudo ok, o equipamento? Perfeito, exatamente. A gente, ontem, estivemos visitando, inicialmente, o município de Matureia, no qual a gente visitou a base descentralizada, que aí parte de uma prerrogativa da gestão local, fazer as adequações estruturantes para o funcionamento. A gente apenas foi fazer a visita em loco para averiguar as necessidades de manutenção prediais e adequações preconizadas pelo próprio Ministério da Saúde. De esteiro, vocês já chegaram a visitar o local? Estaremos até essa sexta-feira também visitando em loco as instalações do município de De Esteiro. Entramos em contato com o secretário de Saúde e, logo breve, até sexta-feira, vai trazer boas novas também com relação às visitas. Ok, João. Muito obrigada. Então, essa é boa notícia, né? Duas bases descentralizadas do SAMU, que provavelmente vão começar a funcionar no próximo mês, em outubro, em dois municípios estratégicos, que é Matureia e Desterro. Expo Feira Paraíba Agronegócios 2023. Um encontro de produtores de caprinos, ovinos, bovinos e equinos do Brasil. Inovação, tecnologia, tendências do setor e muitas atrações. Cachaças e queijos paraibanos. Espaço Paraíba Agro, Agrofood e Feira de Agroecologia e Flores. Expo Feira Paraíba Agronegócios. De 17 a 24 de setembro, no Parque de Exposições, em Guique Vieira de Melo, em João Pessoa. Entrada gratuita. Realização Governo da Paraíba.